A partir do ano que vem, mais de 4 mil vagas serão oferecidas por três novas universidades federais em sete cidades de quatro estados. As 4.160 vagas serão preenchidas por estudantes que tenham feito o Enem. Algumas instituições vão aceitar as notas do exame de 2009, 2010 e 2011. A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, com sede em Foz do Iguaçu, no Paraná, vai oferecer 800 vagas, 400 para brasileiros e as demais para estudantes de outros países latino-americanos. A Universidade Federal da Fronteira Sul, com sede em Chapecó, Santa Catarina, vai abrir 2.160 vagas. Na região norte, a Universidade Federal do Oeste do Pará, com sede em Santarém, vai abrir 1.200 vagas, 50 reservadas a indígenas, com seleção específica. As vagas serão oferecidas para 75 tipos de cursos, nas instituições de ensino em atividade há menos de três anos. E as instituições de ensino superior que pretendem aderir ao programa Universidade para Todos, o ProUni, em 2012, tem até o dia 2 de dezembro para manifestar esse interesse ao Ministério da Educação. O ProUni já concedeu mais de 900 mil bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de baixa renda em universidades particulares de todo o país. As instituições interessadas em participar do ProUni devem acessar a página na internet.